Vamos lá de novo então! Ai ai ai, que loucura! Hoje estamos na Ponte de Ferro, entre Lajada e Arroio do Meio, para realizar uma das aventuras encontradas no Vale do Taquari, o pêndulo. Então Brian, o que que é o pêndulo? Caetano, o pêndulo basicamente é um balanço gigante. Diferente do Bug Jump e de outros esportes, o pêndulo ele não tem impacto, ele não estica, ele não prende, ele não dá soco nenhum. Ele é um balanço gigante, ele é suave, baseia-se de prender a corda no meio da ponta, esticar até a ponta e se jogar e se balançar e ser feliz. Tem perigo? Cara, o pêndulo é 100% seguro, a gente tem o nosso engenheiro, que faz toda a avaliação da segurança, a gente tem o nosso bombeiro civil, que está ali e fica acompanhando toda a atividade. Os profissionais que atuam aqui no pêndulo são todos treinados no NR35, técnicas de altura. Então cara, o perigo é só de viciar em adrenalina e gostar e vem sempre, é o único perigo que tem. Agora é só pular. Quero pular, eu vou pular e pulei. Vamos lá. Eu quero pular, eu vou pular, eu pulei. Vamos lá. Esse foi mais alto hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu então, até depois. É aqui que sobe? Aí mesmo. Mais difícil? Só dá um tempo para a perna. Depois tem a trilha que é quase mais difícil. É muito louco. Primeiro tu chega lá em cima tu tem medo de pular. Vamos lá então. Desce aqui na frente aqui. Vou soltar aqui ó. Segurança aqui então. Não vai ficar na porta do salto. Mas depois que tu cria coragem, não tem. Tu pula e grita. Eu pulei. A única coisa que você tem para fazer é gritar. Vamos lá. Tá muito medo. Meu Deus do céu. E para quem tiver interesse, quem quiser fazer. É só entrar em contato através das nossas redes sociais. É só escrever Off Aventura, manda uma mensagem lá. Quero participar com vocês. E não precisa ter material, não precisa ter experiência. A gente dá todo o treinamento, todas as dicas que precisam. Fornece o material. Só vem se divertir e ser feliz. Deu de pular da ponte por hoje. Não esquece de curtir esse vídeo. Comentar o que achou. Se inscrever no canal. E fique atento. Que vem muito mais por aí. É bom ir de olho fechado ou de olho aberto? Só ir. Só ir. Vamos lá então. Eu quero pular. Eu vou pular. E eu pulo para lá. É isso aí.